E no Vale do Aço, em Coronel Fabriciano, a Polícia Militar registrou um crime de tentativa de homicídio. Um dos tiros, um dos disparos de arma de fogo atingiram o pescoço de um homem que estava no meio da rua. Gisele Ferreira traz os detalhes dessa ocorrência, Gisele. Ô Saulo, o homem que foi vítima dessa tentativa de homicídio tem 47 anos. O crime aconteceu nas primeiras horas da manhã dessa terça-feira, na esquina entre a Avenida Albert Charlotte com a rua Doutor Querubino, na região central de Coronel Fabriciano. A motivação e a autoria ainda não foram esclarecidas. De acordo com as primeiras informações obtidas ali pela Polícia Militar, junto à Polícia Militar, o homem foi vítima de pelo menos quatro disparos de arma de fogo. Ele foi encaminhado para um hospital perto ali, ele estava perto de um hospital, foi levado pelo SAMU e de acordo com os militares, o estado clínico dele é estável. E a polícia agora segue, ainda segue no rastreamento, na tentativa de localizar quem é o autor dessa tentativa de homicídio hoje na manhã, de hoje em Coronel Fabriciano, Saulo. Obrigado Gisele Ferreira, Rodney Ferreira no Vale do Aço, trazendo os principais fatos da região aqui no Balanço Geral.